Você me pediu todo o meu amor, e eu, iludido, entreguei a você. Você me pediu, e eu não sei porquê, só se foi pra me fazer sofrer. Você me pediu, e agora se esqueceu. Olha meu bem, você vai chorar, como agora choro eu. Você me pediu, e eu, iludido, entreguei a você. Eu, iludido, entreguei a você. Você me pediu, e agora se esqueceu. Olha meu bem, você vai chorar, como agora choro eu. Você me pediu, e eu, iludido, entreguei a você.